O Espírito, muitas vezes quando dá pra mim falar, eu moro em filho E sempre eu ando analisando toda a situação E por esse dia chego lá em casa Uma intimação, glória a Deus, ainda O fato que aconteceu No roubo do veículo esse que eu ando Já faz um ano Chegou essa intimação ainda Pra você ver como nós estamos Vamos dizer, muitas vezes nós nos sentimos fortes Nós nos sentimos ali Mas nunca mais temos uma notícia Que é aquele ali que é a balada Eu vou saber o que é que ia acontecer E não havia aquilo que me É uma goleição Agora é isso que Eu comecei com ela na entrada E aquilo que eles Me perturbaram Não é que eu me dei a fé do Nosso Senhor Jesus Cristo Mas a minha estrutura humana Ela disse E fiquei a começar Uma coisa que ela disse O que é que vai acontecer Mesmo a gente sabendo que a gente anda No bato de sede a Deus Ali Conforme o Senhor nos ordeia Mas mesmo assim A notícia chegou E disse E mantendo ali A balada de futuro E até ao chegar o dia Ela não quis saber exatamente Mais ou menos o que era Eu fiquei aqui Entregando a mão do Senhor Pastor Quando eu cheguei lá Comecei a analisar Todos os temas Quando eu cheguei lá Delegacia Quando eu entrar Me senti Fiquei ali De papel na mão O delegado Pede para mim entrar E eu comecei ali A analisar ali Ele conversando Você só fala Na hora que ele diz Ele pedir para você falar É uma autoridade Que existe aqui Então muitas das vezes Nós obedecemos As autoridades É a palavra de Senhor Quando a gente Obedeceu Os nossos governantes Mas eu quero dizer Que muitas das vezes Nós temos mais temor Ao homem Porque temor a Deus Porque temor a Deus E aí ele conversando Me pedindo as informações Que é Porque ele queria finalizar O que é Que estava na verdade Ao mundo E ele falando ali E eu Esperando Falando na hora Que era para falar E analisando Toda a situação Do meu Deus Como nós 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 cristãos Nós evangelhos Nós literal Servimos ao Senhor Nós somos tão Que muitas vezes Falha Porque muitas vezes Nós Nos abaixamos Ou nós baixamos A guarda Para as autoridades Da terra Humana Mas quando é Para Deus Nós queremos Achar que somos O papo humano Nós queremos Achar que já está Tudo bem Eu já estava dentro Da igreja Que seja Terça Comigo Glória a Deus Está tudo bom É um ponto de ensinamento Glória a Deus E a mim Foi tudo Esclarecido Eu agradecer A Deus Mas eu tirei Uma grande missão Para a minha vida Aleluia a Deus A obediência Ao Senhor Nos leva a conhecer Luares Nos leva a conhecer Louvado Seja Deus E os espirituais Maiores Glória a Deus Aleluia a Deus Porque Quando nós Agradecemos ao Senhor Louvado Seja Deus O Senhor Nos proporciona Cada dia Louvado Seja Deus A conhecer A sentir mais Dele E ele vai Nos fortalecendo Através do Seu Espírito Ele vai Nos abastecer Louvado Seja Deus Daquilo que nós Precisamos Porque nós não Precisamos Muitas das vezes De muita coisa não Mas nós precisamos Do Espírito Santo De Deus Mas nós precisamos Louvado Seja Deus Da presença Do Espírito Santo De Deus Esta presença Que nós precisamos Nós vemos Que quando Davi pegou Ele conversou Diretamente Com Deus Ele pediu algo Tão importante A Deus Que todos aqui sabem Que ele podia Tirar tudo dele Tirar tudo Só não afastasse A presença Do Espírito Santo Glórias É isso que nós precisamos Todos os dias Pedir o Senhor Seja na bonança Seja na lua Seja louvado Seja Deus Nos momentos De manipulações É por isso É por isso que eu Pensei Desistir Lá do trabalho Você vê como Deus Ele não nos deixa Enganado E desde que ele se Fala nos corações A parte de nós Desadeitados E ouvimos A voz Sempre Aleluia De que ele quer Por muita cobrança Por muita E aquele Ele começou a Digo Senhor Se for para tirar Minha parte Não quer Senhor Aí quando eu cheguei Em idade Hoje Eu recebi um vídeo Um vídeo Para me passar De um colega Meu Lá do trabalho E esse livro Ele falava Deu batir A Deus Justamente Para não desistir Aleluia Deus O que se passava Na minha cabeça Com o coração Hoje Eu não sabia Deus E ouvimos E o vídeo Falava o seguinte Que não era Para desistir Porque quando O louvado Seja Deus O discípulo O Senhor Olhava Como estava No bar Que não fosse A grande Contestada Os discípulos Querem Existir Aqui Mas o Senhor Chega E a causa O incestável E aquela palavra O mundo Enquanto As culturas Virem Já vou lutar Glória a Deus Eu vou persistir E ali eu levanto Para a minha vida Espiritual Vocês vão Mas isso está difícil Glória a Deus Eu não vou Desistir Eu não vou Desistir Pode se levantar Se levantar Eu vou te dar Deus Mas nós estamos Aqui Glória a Deus Glória a Deus Porque se nós Não precisamos O Senhor As lutas São grandes As tribulações Que deseram São grandes Agora imagina Nós sempre Na promessa Se deram O que o Senhor Me fez Ter medo Quer pedir Do tempo Do Senhor Quer buscando Ao Senhor Mesmo Louvado Mesmo Louvado Seja Deus Chega de falha O Senhor O Senhor Ele vai Trabalhar O Senhor Ele vai Trabalhar O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Nós passamos Por lutas Por fatais Mas Deus Que queira Queira nos afastar O Senhor Que o Senhor De achar Que o Senhor Ele vai Estar dentro O louvado De Deus Da igreja Eu falo isso Em geral Que achar Que o erro É diário De ver De serão Aleluia 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 Glória Aleluia 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 Que a palavra Do Senhor Deus Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL